Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E aí rapaziada, firmeza? Então chorem com este show de recursos Quase um milhão de ouro, quase um milhão de elixir E sete mil praticamente de Dark Esse é aquele momento que você chora por não ter levado suas tropas Pra um ataque aí fodástico É aquele ataque que você teria que fazer na guerra Aquele que você mete um 100% Olha que beleza, se ele tivesse levado Se ele tivesse levado pra esse ataque os balões ou os corredores Ele faria fácil essa vila aí, hein? Tranquilamente Ele entrou ali com o que ele tinha Então se preparem aí, porque a qualquer momento você pode encontrar uma vila dessa Principalmente nas ligas de baixo Liga ouro, liga prata e etc Cara, são quase um milhão de cada recurso E mais quase sete mil de Dark Isso é pra encher armazém de elixir, armazém de ouro É pra dar uma bombada nos armazéns aí da sua vila, hein? Mas é isso daí, ó O Sam entrou com essas tropas que ele tinha ali Na verdade E aí ele teve que fazer, tentar fazer um milagre Porque a vila era top Porém estava aí sem as infernos e sem as bestas Funcionando totalmente Mas foi ótimo aí pra ele Mas eu queria deixar registrado aí Porque é muito difícil você encontrar uma vila de Snipe Se você encontrou alguma vila de Snipe já na sua vida Mostre pra mim aí nos comentários, beleza? Muito obrigado! Fui!